Música De lá tchau, de lá tchau, de lá tchau Mi espinta, mi ocuque, no mi paris Meu pai do céu, na casa do ratão Plantão do matemático Fala minha família, muita malícia O professor me chamou Pra poder trabalhar E eu sou o paris, mi espinta Reis da rataria Meu pai do céu Plantão do matemático Mais um momento emocionante A aula de exercício foi uma destruição Lágrimas, lágrimas As pessoas ficaram emocionadas e me abraçando E eu falei, me largue, me largue, eu sou rico Calma Mais um papá gostoso na nossa aula complementar Vou botar um detalhe muito importante pra você Sevianas que abrem a sua mente Sacra, sei o que? Calma, calma Calma, stop Olha só Sevianas são o seguinte Você tem São segmentos maravilhosos Que eles saem do vértice Encontram o lado Ou Saem do vértice Encontram o prolongamento do lado Mas fica tranquilo O que você tem que guardar no teu coração Deixa eu puxar o outro sabre O que você tem que guardar no teu coração É que tudo isso Bicetriz interna Bicetriz externa Mediana e altura São sevianas Sacrão aparece Escrito seviana Pode aparecer Mas o que aparece mais pra você É escrito com clareza Bicetriz interna Você tem que saber O que é uma Bicetriz interna A Bicetriz interna Ela tem uma obrigação É essa palavra que a gente vai utilizar muito aqui Ela tem uma obrigação Qual é a obrigação da Bicetriz interna? A obrigação da Bicetriz interna Que sai do vértice E toca ao lado É dividir o ângulo em duas partes O que? Congruentes Essa é a obrigação De uma Bicetriz interna Então por exemplo Ele botou numa questão assim Falou pra você Que esse ângulo aqui Esse maravilhoso Vale 60 graus Falou pra você Que esse maravilhoso aqui Ele vale 70 graus Você já aprendeu Nessa sequência maravilhosa Que a soma dos ângulos internos De um triângulo É igual a 180 graus Então eu sei Que esse ângulo todo aqui Esse ângulo todo Ele vale quanto? Aqui vale 70 Mais 60 130 Pra completar 180 50 graus Eu sei que esse ângulo todo rosa Vale 50 graus E se ele virar um problema pra você E falar que tá passando Uma Bicetriz interna Nesse ângulo de 50 A obrigação Dessa Bicetriz interna Eu vou chamar no verde Pra ficar mais bonito A obrigação Dessa Bicetriz interna É dividir o ângulo Em duas partes congruentes Então quer dizer Que esse teto aqui Vai valer 25 graus Se aquilo lê Uma Bicetriz interna E esse outro teto Maravilhoso e lindo Também vai valer o que? 25 graus Entendeu com clareza? Só pra teu coração Ficar mais limpinho ainda Vou puxar aqui A reguinha do mal E vou fazer assim Vamos supor Que a gente traça aqui Uma Bicetriz interna Nesse maravilhoso aqui Tracei uma Bicetriz interna aqui Ele falou no problema Te avisou que é uma Bicetriz interna Se ele avisou pra você Que é uma Bicetriz interna Qual é a obrigação Da Bicetriz interna? Ela divide o ângulo Em duas partes O que gente? Congruentes É isso aí Se tudo aqui é 60 Então esse camarada Vai valer 30 E esse camarada Também vai valer 30 Porque isso é uma Bicetriz O que? Interna Essa é a missão Da Bicetriz interna Tá saindo aqui do vértice Tocando De forma maravilhosa Esse lado aqui Obrigação De uma Bicetriz externa A obrigação Da Bicetriz externa Ela tem a mesma obrigação De uma Bicetriz Ela é Bicetriz Real ou é? Tá compreendendo isso? E o que a Bicetriz faz? Divide o ângulo Em duas partes congruentes Só que você vai ter A Bicetriz interna Que vai dividir O ângulo interno E você vai ter A Bicetriz externa Que vai dividir O ângulo o que? Externo Esse canal é muito didático Meu pai do céu Meu pai do céu Então olha só Você tem aqui Deixa eu marcar os ângulos internos Pra você ficar Com o seu coração limpo Vamos supor Dando sempre exemplos Que fica muito mais gostoso A vida Então esse camarada aqui Vamos colocar Esse lindão Como 50 graus Vamos colocar Esse maravilhoso Sacra Só existe Triângulo desse tipo Com um ângulo De 50, 70, 60? Não, né? Não, né? Isso é um exemplo didático Só pra você ficar tranquilo Louco 50 graus E aqui o que? 70 graus E aí esse ângulo externo Vai ser 60 graus Compreende por que vai ser 60 graus? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo É igual a 180 Então se eu falo pra você Que aqui é 50 E aqui é 70 50 mais 70 120 Pra completar 180 60 E aí como é que se faz ângulo externo mesmo? Você prolonga o lado Prologuei o lado Bonito? E aí marquei o ângulo Esse ângulo todo aqui Isso tudo aqui É ângulo externo Porque é prolongamento Junto com o outro lado Se eu traçar uma bissetriz externa Nesse ângulo externo Vai dividir o ângulo em duas partes congruentes Esse ângulo todo Ele todinho Vou virar pra cá Ele todinho De forma maravilhosa Esse ângulo todo externo Ele vai ter uma medida de 120 graus Concorda comigo? Porque se aqui é 60 O ângulo em cima de uma reta A gente já conversou sobre isso É igual a quanto? 180 O papai tá gostosasso É, não é? Tracei uma bissetriz externa Que tem a obrigação Qual a obrigação da bissetriz externa? Dividir o ângulo externo em duas partes congruentes Se aqui é 120 Então esse maravilhoso aqui É 60 graus E esse lindo aqui Também vai ter medida de quanto? 60 graus Essa é a obrigação da bissetriz externa Agora vamos falar a respeito Da obrigação dessa outra seviana Que é a mediana Qual é a obrigação da mediana? A mediana sai do vértice Toca o outro lado E a obrigação dela É o lado que ela toca Ela toca justamente no ponto médio É a obrigação dela Então ela sai do vértice E toca no ponto o quê? Médio Médio E divide o lado em duas partes Automaticamente Congruentes Essa é a obrigação da mediana Sacra E esses ângulos aqui Tem a obrigação de ser 90? Não Essa não é a obrigação da mediana A obrigação da mediana É dividir o lado em duas partes congruentes Tocar no ponto médio do lado Bonito isso? Pode acontecer essa crinha de uma mediana Formar ângulo de 90 a 90? Pode Mas é a obrigação dela? Não Pode acontecer Só para reforçar Bonito Se eu traçar uma mediana Desse vértice aqui Ela vai fazer isso aqui Vai sair daqui Se eu falar para você que ela é mediana Ela vai sair daqui Vai tocar o lado Vou chamar esse ponto de ponto N E esse ponto N Se isso aqui é uma mediana Ela vai dividir o lado em duas partes o quê? Congruentes Essa é a obrigação de uma mediana Essa é a obrigação de uma mediana Bonito isso? Sacrinha Para finalizar Qual é a obrigação de uma altura? A obrigação da altura Ela sai De forma maravilhosa aqui Do vértice E toca o lado Ou prolongamento do lado Ela sai daqui Toca o lado E a obrigação dela É ser perpendicular ao lado Ou ao prolongamento Em outras palavras Ela forma 90 graus Com o lado Essa é a obrigação dela Sacra A altura vai ter a obrigação De dividir o lado Em duas partes congruentes De tocar no ponto médio? Não, 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 não A obrigação dela É formar o ângulo de quê? 90 graus Gostoso desse papá Gostoso do celebra Não, gostoso Não, não, não Gosta, mulher